Comigo é senhor! A gente combinou Foi amor Quando você me beijou O meu coração acelerou E o cupido acertou Foi amor 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 Taca no pisô! Taca a mão no pisô! Taca a mão no pisô! RM Gravações Comigo é senhor! Não sei como explicar E só bastou um olhar Pra me apaixonar por você Yeah Não precisou de motel Pra você me levar pro céu A gente combinou Foi amor Quando você me beijou Quando você me beijou O meu coração acelerou E o cupido acertou Vai! Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Olha o percurso! Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor parceiro Tiago Pizadinha vai meu deduzinho vai deixa comigo assim ó hoje eu vou pro piseiro hoje eu vou pro piseiro se a mulher não deixar eu vou pra tipo de manteiga hoje eu vou pro piseiro hoje eu vou pro piseiro se a mulher não deixar eu vou cair no desmanteiga já comprei as bebidas já chamei as meninas festa vai começar é lá na casa das primas já comprei as bebidas já chamei as meninas festa vai começar é lá na casa das primas lá na casa das primas é tipo o americano mais ó senta, senta, senta a outra tá pedindo vai senta, senta, senta a outra tá pedindo mais ô senta, senta, senta ainda tá pedindo mais ô senta, senta, senta a outra tá pedindo mais ô senta, senta, senta vai ou não senta, senta, senta Tu senta, 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 a outra tá pedindo mais Senta, 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 a outra tá pedindo mais Hoje eu vou pro piseiro, hoje eu vou pro piseiro Eu vou pra tipo de manteiga Hoje eu vou pro piseiro, hoje eu vou pro piseiro Se a mulher não deixar eu vou pra tipo de manteiga Já comprei as vivinas, eu chamei as meninas Festa vai começar lá na casa das primas Já comprei as vivinas, chamei as meninas Festa vai começar lá na casa das primas Lá na casa das primas, é tipo o American Pie Senta, 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 a outra tá pedindo Vai! Senta, 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 swingando, swingando Eu senta, 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 ainda tá pedindo mais Eu senta, 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 vai Senta, 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 a outra tá pedindo mais Oi, senta, 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 ainda tá pedindo mais Chama, 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 chama meu Dudu E aí! Alô, Teavele, tamo junto, hein? Bora ensaiar! Portal do RM O seu portal de música independente O sentimento é esse E faz até o homem chorar E deixa a noite sem dormir E te faz embriagar E abandona tudo Esquecer do mundo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Arranca essa dor do meu peito Senão eu vou me pegar Pra esquecer um dia Vai! Já soube o que é má E abandono tudo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar E abandono tudo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar O sentimento é esse E faz até o homem chorar E deixa a noite sem dormir E faz embriagar E abandono tudo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Arranca essa dor do meu peito Arranca essa dor do meu peito Senão eu vou me pegar Pra esquecer que um dia Já soube o que é má E abandono tudo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar E abandono tudo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Já soube o que é má Alô Nájila de Pedrão Tamo junto Já soube o que é má Já soube o que é má Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto